Arcas nos Elos e Mugrão de Medieval Conselho a Terras do Visconte é o 14º livro que o escritor Rui Rendeiro Sousa escreve sobre a história das freguesias do Conselho de Macedo de Cavaleiros. Para já, neste volume é contada a história até ao século XVII e talvez ainda no decorrer deste ano surja a continuação. Temos uma freguesia em termos documentados com cerca de 800 anos, temos nos Elos com que leva 800 anos, Arcas que leva cerca de 600 anos documentados e Mugrão cerca de 500 anos documentados, portanto já é muito tempo e muita coisa houve a relevar na história desta fantástica freguesia. Este vai até ao século XVII, porque de facto Arcas é uma freguesia que tem uma particularidade. A partir do século XVIII, a nobreza de então, que aqui se instalou e nomeadamente e é mais importante a família Pecenha, que é um dos ramos nordestinos dos Pecenhas, dos grandes Pecenhas, leva uma história que de facto dá só quase com ela para um segundo volume a partir do século XVIII. Obras importantes para dar a conhecer à população as suas origens. Portanto, a partir de hoje, efetivamente, passa a estar a história escrita e algo escrito que vai perdurar no tempo. Já não é, ou seja, já esta história já não se perde com os nossos antepassados, porque as pessoas também, portanto, desaparecem, mas fica efetivamente o registro neste livro. Efetivamente, isto é uma primeira parte, depois virá uma segunda parte que é uma história mais recente, mas isto é bom para a população. De facto, todos nós ficamos a conhecer as nossas origens. Isto tem um valor enorme para toda a gente. Cumprimos todas as normas de segurança, mas encheu-se, de facto, o salão. A partir de agora, este trabalho de Rui Rendero Sousa passa também a contar com o apoio do município. Um apoio que segue, enfim, na evolução dos acontecimentos que houve na organização do Executivo. Houve sempre a intenção de apoiar todo este tipo de atividades culturais que se relacionam com o registro histórico das aldeias do Conselho de Macedo Cavaleiros. No entanto, havia posições aqui distintas. O Rui Sousa pode testemunhar que eu sempre tive a intenção de o fazer. Aliás, a prova disso é que vamos apoiar a edição, reedições a todos os números. Eu não tinha a responsabilidade do Pluro da Cultura, neste momento tenho. Vai haver mais novidades, mais edições e, obviamente, que estaremos sempre presentes. É um legado histórico muito importante. Temos que enaltecer o esforço do autor e, obviamente, também nós partilhamos o orgulho da população. A história da aldeia de Arcas até ao século XVII está agora eternizada em livro.